Bom dia, o coronavírus de Helena e os demais componentes nessa mesa da inauguração, da retomada, da revisão do plano de diretor de intermédio. Eu fui surpreso, eu vim aqui porque não podia deixar de vir, prefeito. Quando eu recebi o convite, eu disse, não podemos, falamos, a nossa equipe, tem alguns outros representantes aqui da Câmara Metropolitana, não podemos deixar de estar lá. Não é toda hora que se retoma, ou se revisa, ou se elabora um plano de diretor de modo consistente. Isso a gente, até mesmo como arquiteto, com dever de ofício, a gente tem que celebrar. Então, o Niterói está fazendo essa retomada com consistência, com uma programação detalhada, com inúmeras audiências públicas, tentando conversar com a cidade, com os diversos setores, o que não é fácil, o que sempre é tenso, sempre tem tensões, tem questões que ficam, depois de tanto tempo, armazenadas ou guardadas. Às vezes, é elevado nível de rancor, por conta de acúmulos, de frustrações, acúmulos de passivos que não foram equacionados. Então, isso não é fácil, não será uma tarefa singular. A gente precisa estar sobriando nesses momentos de coragem, momentos de fazer com que a cidade possa olhar para si e definir, depois de um esforço longo, definir um quadro de posições urbanísticas para acomodar os diversos e, por vezes, conflitantes interesses que pairam sobre um território urbano qualquer que seja ele. E acho que, então, por isso a gente tem que estar aqui. E o segundo motivo é porque nós estamos acabando de contratar, a Avenida esteve lá conosco, nós contratamos um consórcio formado pelo escritório do arquiteto Jaime Lerner e o pessoal da Barcelona Regional, um escritório de planejamento estatal do governo da Cataluña, mas que também presta serviço de planejamento para fora, de se consorciar e vencer o recurso internacional que nós organizamos para escolher quem vai nos ajudar no Estado a organizar pela primeira vez um plano metropolitano, conforme o projeto de lei que você, que assim me permita, a santividade. E o deputado Luiz Paulo Corrêa votaram na Assembleia Relativa há oito anos. Estou errado? Há oito anos. Então vejam como é difícil, como é complicado, e também mais uma razão de estar aqui, de celebrar o planejamento. Não é fácil no Brasil, a gente um pouco abandonou esse tema, e toda vez que ele é tratado com profundidade, como está sendo tratado aqui, com distinção, com apoio político, a gente tem que apoiar e tem que juntar esforço. Então não podia não estar aqui. E a razão dessa ponte, sem trocadilho, é porque nós vamos precisar do plano de literóis, vamos precisar do olhar de literóis sobre a metrópole, e trazer também alguma conexão do que tivermos discutindo sobre o futuro da metrópole com vocês que vão estar aqui atualizando o plano de literóis. Então é absolutamente importante que a gente faça essa ligação. Não é uma ligação pessoal, isso a gente já faz, com uma camaradagem e com uma facilidade muito grande, que o prefeito permite, desde sempre. Aliás, com a Verena a gente também tem essa ligação intensa, rápida, mas institucional mesmo. esse esforço de planejamento metropolitano associado ao esforço local, trazendo subsídios, trazendo contribuições. Então, por isso, a gente não poderia deixar de estar presente aqui, de celebrar com vocês esse esforço de revisão. E, por último, também não poderia deixar de reforçar, que essa feliz escolha do prefeito de ter sobre a liderança desse tema, a Verena, que teve uma vivência com Barcelona, a relação de Barcelona com os arquitetos, com urbanistas, não é por conta das olimpíadas. Ela foi importante, pelo destaque, da fisionomia, visibilidade mais internacional na Barcelona. Mas, na verdade, o que é importante que as pessoas saibam é que lá, no meados do século XIX, se fez talvez o primeiro grande plano urbanístico, de fato, e até com uma expansão importante, por quem é considerado o pai do urbanismo moderno, que é Idelfonso Cerdá. Então, essa relação, essa nossa vinculação importante, com o Barcelona, esse respeito, essa veneração, que permita também, mais uma vez, o trocadilho, é por conta disso. Então, foi muito a escolha que o prefeito fez, de trazer uma pessoa com a larga experiência, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, no Instituto Pereira Passos, uma referência de planejamento urbano do país, do lado público, e com a experiência e com a vivência num sítio, num território, onde também a prática do planejamento urbano é da essência do lugar, é impressionante quando se examina a história, ver a esforço e a incansável vontade de acertar cada vez mais, de fazer cada vez mais melhor a cidade, o que eles fazem lá. Eu acho que essa mensagem, esse aprendizado, e agora também o convívio que vamos ter por coincidência com eles, nesse esforço do plano metropolitano, veneno, você vai ser uma intérprete importante, vamos contar muito contigo. Vou pedir licença, prefeito, para usar bastante a Verena e as suas relações com o pessoal da Cataluña para ajudar a fazer essa integração e a gente construir, não só a revisão adequada para o plano de vocês, mas uma contribuição efetiva de Niterói para a gente fazer um plano metropolitano, o primeiro da história, melhor, mais justo e mais adequado à nossa realidade, às circunstâncias que nem sempre são favoráveis, como a gente aqui já vai. Parabéns, prefeito, parabéns, Verena, muita sorte, estamos aí para contribuir, para fazer as trocas, as proximidades e as aproximações que a gente precisa. Muito obrigado pela oportunidade.